Calma aí, para tu 10 e 7 que eu falo É putaria, é putaria Então é menina e tô senta na pica e eu laxia Agora gosta, então vai, então vai Na piroquia e bola Sabe que eu falo pra você, então se liga só É uma botada, uma botada, vai saudinha É uma botada, uma botada, vai saudinha Ô menina, se prepara para os moleque Ô menina, se prepara para R7, o R7 vai mandar Para as mulheres, R7 vai mandar Para as mulheres, a joelha, ponta, boca Faz um boquete, a joelha, ponta, boca Faz um boquete, faz um boquete Faz um boquete Vai, olha só o que eu falo, menina, se apega, se liga Olha só, olha só, olha só Olha só, olha só É putaria, vai, 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 vai Olha só, calma aí, para tu R7 que eu falo É putaria, é putaria É putaria, é putaria É putaria, é putaria É putaria, é putaria Então é menina, então senta na pique e eu achei Agora gosta, então vai, então vai, na pique e eu vou lá É putaria, então vai, então vai, na pique e eu vou lá Então vai, então vai, na pique e eu vou lá Sabe que eu falo pra você, então se liga só É uma botada, uma botada, vai, 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 vai Ô menina, se prepara para os moleque Ô menina, se prepara para R7, o R7 vai mandar Para os mulheres, R7 vai mandar Para as mulheres, a joelha, ponta, boca Faz um boquete, a joelha, ponta, boca Faz um boquete, faz um boquete Faz um boquete, vai, vai Olha só o que eu falo, menina, se apega, se liga Olha só, olha só, olha só Olha só, calma aí, bora do R7 que eu falo Vai! Gelança funk é pica, moleque que predomina No YouTube, caralho, é terrorista No YouTube, caralho, é terrorista Tamo junto, tá ligado